Quanto tempo leva para você fazer a primeira colheita depois que você plantou a pimenta? Bom, depois que você germinou a pimenta, cerca de 100 a 120 dias é o período estimado para você fazer a primeira colheita. Em outro parâmetro, depois que começou a floração do seu pé de pimenta, quando as flores começaram a sair, a maior parte delas, você tem aí de 50 a 55 dias de período para você fazer a colheita. Esse período pode prolongar dependendo de algumas condições, como a temperatura, a adubação, a quantidade de luz solar que ela recebe e a acidez do solo. Bom, você pode fazer a colheita tanto da pimenta verde quanto da pimenta vermelha. Temos algumas que já ficaram maduras, quando ela está vermelha ela está madura, e verde ainda ela não está madura. Porém, você não pode tirar ela quando ela está no estágio inicial, você tem que deixá-la criar um tamanho bacana para você fazer a colheita. Eu tenho em mãos aqui uma pimenta do meu outro pé, de pimenta malagueta, que eu também colhi para mostrar para vocês, colhendo de forma manual mesmo. Fui lá, arranquei, e ela muda de cor depois que você arranca, você encontra a pimenta verde no mercado. A vantagem é que ela tem uma duração melhor, porque se você tira vermelha o tempo de estragar é mais rápido, já que ela já está madura. E é muito interessante você plantar. Espero que você tenha tirado essa dúvida quanto ao tempo da pimenta. Se esse vídeo foi útil, deixa aquele like, manda para os amigos se você puder. Se inscreva no canal que vai ajudar, você vai fazer parte desse grupo de pessoas que gostam de consumir orgânicos, plantar o seu próprio alimento. É isso aí, uma boa semana, fique com Deus.